24 horas pensando em você, 24 horas querendo te ver, 24 horas um dia pensando em te encontrar, o que eu quero, eu quero, eu quero tanto te amar. Uma, duas, três da manhã, e eu aqui pensando em você, fico rolando na cama, até ver o dia amanhecer. No carro, no transe, indo pro trabalho, o rádio começa a nossa canção, será que isso é obra do acaso, meu Deus, só pode ser provocação. 24 horas pensando em você, 24 horas querendo te ver, 24 horas um dia pensando em te encontrar, do que eu quero, eu quero, eu quero, vou te amar. 3, 4, 5 da tarde, encontro os amigos, lá o reprião, até essa hora eu confesso, meu Deus, que bate em minha saudade. Em casa, a noite, começa a novela, um beijo me faz pensar em você, então vou pra cama e começo de novo, mas um dia eu deixo amanhecer. 24 horas pensando em você, 24 horas querendo te ver, 24 horas um dia pensando em te encontrar, o que eu quero, 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 o que eu quero. Eu quero, eu quero, eu quero quanto te ama Quem poderia imaginar as voltas que o mundo daria Olha quem tá vindo me procurar, que ironia Só depois que me perdeu, descobriu que sou tudo o que queria Eu era todo o seu, mas você não via O passarinho veio me contar, que estava em seus planos me reconquistar Quando me falaram de você, sabe o que foi que eu disse? O gelo que ela me deu, tô tomando com whisky Pra quem sabe ler o pingo é letra, sei que está sofrendo Quero ver conversar, olhando em meus olhos, que saiu perdendo Quando me falaram de você, sabe o que foi que eu disse? O gelo que ela me deu, tô tomando com whisky Pra quem sabe ler o pingo é letra, sei que está sofrendo Quero ver conversar, olhando em meus olhos, que saiu perdendo Que saiu perdendo Quem poderia imaginar as voltas que o mundo daria Olha quem tá vindo me procurar, que ironia Só depois que me perdeu, descobriu que sou tudo o que queria Eu era todo o seu, mas você não via O passarinho veio me contar, que estava em seus planos me reconquistar Quando me falaram de você, sabe o que foi que eu disse? O gelo que ela me deu, tô tomando com whisky Pra quem sabe ler o pingo é letra, sei que está sofrendo Quero ver conversar, olhando em meus olhos, que saiu perdendo Quero ver conversar, olhando em meus olhos, que saiu perdendo Quando me falaram de você, sabe o que foi que eu disse? O gelo que ela me deu, tô tomando com whisky Pra quem sabe ler o pingo é letra, sei que está sofrendo Quero ver conversar, olhando em meus olhos, que saiu perdendo Que saiu perdendo Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Por favor não implora Porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpada desse amor se acabar Você quem destruiu a minha vida Você quem machucou meu coração Não me fez chorar E me deixou no beco sem saída Estou indo embora agora Por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora agora A mala já está lá fora Porque homem não chora Estou indo embora Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Por favor não implora Por favor não implora E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpada desse amor se acabar Você quem destruiu a minha vida Você quem destruiu a minha vida Você quem machucou meu coração Não me fez chorar E não pede perdão Sem saída Estou indo embora agora Por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora agora A mala já estava fora Porque homem não chora Estou indo embora agora Por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora agora A mala já estava fora Porque homem não chora Alguém já me falou Que você pensa em mim E até chora de amor Lembrando o nosso fim Isso é ruim, eu sei Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas a sua ingratidão Deixou meu coração calente Parei, pensei, busquei Um novo amor Achei, gostei e amei Que todo mal passou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou E a dor que você me causou O meu novo amor curou Alguém já me causou Que você pensa em mim Que você pensa em mim E até chora de amor Lembrando o nosso fim Lembrando o nosso fim Isso é ruim, eu sei Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas a sua ingratidão Deixou meu coração calente Parei, pensei, busquei Um novo amor Um novo amor Achei, gostei e amei Que todo mal passou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor Parei, pensei, busquei Um novo amor Achei, gostei e amei Que todo mal passou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou A dor que você me causou O meu coração chorou, a dor que você me causou, o meu novo amor curou. O meu coração chorou, a dor que você me causou, o meu novo amor curou. O meu coração chorou, a dor que você me causou, o meu novo amor curou. Pra quem sabe ler o pingo é letra, sei que está sofrendo. Quero ver conversar, olhando em meus olhos, que saiu perdendo. Quando me falaram de você, sabe o que foi que eu disse? O meu coração chorou, a dor que você me causou, o meu novo amor curou. Quem poderia imaginar as faltas que o mundo daria? Olha quem tá vindo me procurar, que ironia. Só depois que me perdeu, descobriu que sou tudo o que queria. Eu era todo o seu, mas você não via. O meu coração chorou, o meu novo amor curou. Quero ver conversar, olhando em meus olhos, que saiu perdendo. Quando me falaram de você. Quando me falaram de você, sabe o que foi que eu disse? O meu coração chorou, o meu novo amor curou. O meu coração chorou, o meu novo amor curou. O meu coração chorou, o meu novo amor curou. Alguém já me falou, que você pensa em mim. E até chora de amor, lembrando o nosso fim. Isso é ruim, isso é ruim, eu sei. Comigo não foi diferente, eu te amava loucamente. Mas a sua ingratidão deixou meu coração carente. Parei, pensei, busquei um novo amor. Achei, gostei, gostei e amei, que todo mal passou. E a dor que você me causou, o meu coração chorou. A dor que você me causou, o meu novo amor curou. A dor que você me causou, o meu novo amor curou. Alguém já me falou, que você pensa em mim. E até chora de amor, lembrando o nosso fim. Isso é ruim, isso é ruim, eu sei. Comigo não foi diferente, eu te amava loucamente. Mas a sua ingratidão deixou meu coração carente. E parei, pensei, busquei um novo amor. Achei, gostei e amei, que todo mal passou. E a dor que você me causou. E a dor que você me causou, o meu coração chorou. A dor que você me causou, o meu novo amor. Parei, pensei, busquei um novo amor. Achei, gostei e amei, que todo mal passou. E a dor que você me causou, o meu coração chorou. A dor que você me causou, o meu novo amor curou. A dor que você me causou, o meu novo amor curou. Tô bebendo mais que eu falar mesmo. Tento esquecer, mas não tem jeito. O que você me causou, o meu novo amor curou. O que eu te amo, o meu novo amor curou. Eu também tô passando por isso, ela fez em tanto ao feitiço, Pobre inocente, tão inocente. Sem ti Sem ti Sem ti Sem ti Sem ti Sem ti Ai, 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 desce e volta pra um vagabundo, hoje eu tô largado feito um cão sem rosto, feito um cão sem dono. Ai, 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 desce e volta essa solidão, perdido sem rumo, não sei o caminho, perdi minha razão. Dação, bebe essa comigo, saideira da solidão. Oh, coração, vem com o Robson Sun. Ouvi dizer que não me esqueceu. Que ainda pensei em mim, mas afinal o que aconteceu com esse nosso amor? Era tão lindo, quero ter você. Novo comigo, te ver sempre ao meu lado, custe o que custar. Vencer todas as barreiras, mas isso nunca acaba. Ouvi dizer que não me esqueceu. Que ainda pensei em mim, mas afinal o que aconteceu com esse nosso amor? Que era tão lindo, quero ter você. Corro comigo, te ver sempre ao meu lado, custe o que custar. Corro comigo, te ver sempre ao meu lado, custe o que custar. Descer todas as mãos E a dor da solidão vai doer dentro do peito Será que esse seu jeito indiferente vai jogar ao seu favor Decisão inconsequente pode alimentar a dor E quando você procurar pode até não ter mais jeito Longe um do outro vai pintar tanta vontade De amar o outro alguém como se ama de verdade Só o tempo vai dizer qual de nós dois vai morrer de saudade Pra que ficar falando toda hora Sem que é da boca pra fora Sem diferença sua Sei que o nosso amor é um tesouro Feito uma pedra de ouro Que não se acha na rua Chega de mentir pra você mesma Chega de tanta incerteza Chega de se torturar Chega meu amor dessa mentira Negar o que é tão claro assim não vira Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Longe um do outro vai pintar tanta vontade De amar o outro alguém como se ama de verdade Só o tempo vai dizer qual de nós dois vai morrer de saudade Pra que ficar falando toda hora Sei que é da boca pra fora Sem diferença sua Sei que o nosso amor é um tesouro Feito uma pedra de ouro Que não se acha na rua Chega de mentir pra você mesma Chega de tanta incerteza Chega de se torturar Chega meu amor dessa mentira Negar o que é tão claro assim não vira Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Pra que ficar falando toda hora Sei que é da boca pra você mesma Você fala que tá numa boa Que existe outra pessoa Que o príncipe encantado apareceu Não adianta inventar paixão Eu sei que seu coração Ainda não me esqueceu Na hora em que ele beija a sua boca E vai tirando a sua roupa Duvido você não lembrar de mim Seu carinho pode até lhe fazer bem Mas quando o desejo vem É minhas mãos que o teu corpo quer sentir É, você jamais vai encontrar Eu sei, alguém pra te amar Como eu te amei Pode procurar por onde você for É, o outro vai até sentir prazer Mas depois você vai se convencer Que tudo que fez não é amor Na hora em que ele beija a sua boca E vai tirando a sua roupa Duvido você não lembrar de mim Seu carinho pode até lhe fazer bem Mas quando o desejo vem É minhas mãos que o teu corpo quer sentir É, você jamais vai encontrar Eu sei, alguém pra te amar Como eu te amei Como eu te amei Pode procurar por onde você for É, o outro vai até sentir prazer Mas depois você vai se convencer Que tudo que fez não é amor É, você jamais vai encontrar Eu sei, alguém pra te amar Como eu te amei Pode procurar por onde você for É, o outro vai até sentir prazer Mas depois você vai se convencer Então venha, eu te amei E você vai seammol E você vai se sentir prazer E você vai se sentir de uma custa